Se alguém tiver alguma pergunta, dêem um grito aí, que a gente vai conversando. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Perfeito. Então, eu vou falar um pouco sobre colibacilose com vocês. Os assuntos que eu vou abordar durante essa apresentação serão uma introdução, a entiologia, a epidêmio, fatores predisponentes, patogenia, sinais clínicos, as lesões, diagnóstico e intervenção. Eu vou ser bem breve, tanto na parte inicial quanto na final, sobre introdução, entiologia, enfim, diagnóstico e intervenção. Eu foquei mais nessa apresentação na parte das lesões. Então, acredito que a parte mais longa vai ser na parte das lesões. Então, eu vou conversar com vocês mais sobre isso. Qualquer coisa, vocês podem chamar, as meninas, enfim, se quiserem ler alguma pergunta, se tiver, fiquem à vontade. Então, primeira parte, vamos conversar um pouco sobre a introdução. O que é a colibacilose? A colibacilose, ela é uma doença bacteriana que pode ser tanto localizada quanto sistêmica. E ela é causada pela bactéria Escherichia cópia. Ela afeta tanto mamíferos, tanto aves, mas em mamíferos ela é mais um problema entérico e urinário. E nas aves a gente vai ver que é um pouco diferente. Nas aves, a gente tem a Escherichia cópia patogênica extraintestinal, que ela causa doença fora do trato intestinal. O que que isso significa? Que a bactéria, ela vai atuar com maior intensidade em outras regiões a não ser o intestino. E é muito comum, então, ser no trato respiratório e também infecções sistêmicas. E dependendo de onde essa bactéria estiver, vai levar a diversos tipos de doenças, que a gente vai ver posteriormente. A maioria das Escherichia cópia patogênica para as aves são extraintestinais. Mas isso não quer dizer que infecções intestinais também não aconteçam. Então, falando um pouco da importância econômica, a colibacilose, ela é uma doença, a doença infecciosa bacteriana mais comum para as aves. Tanto, principalmente para perus e para galinhas. Ela gera grandes prejuízos. Devido ao fato, principalmente em lotes orgânicos, pelo fato de que esses animais não vão ter uma bioseguridade tão boa quanto os animais que são criados intensivamente. E ela é uma das principais causas de condenação em abatedouros. Vocês vão ver ali depois que ela acaba levando a algumas alterações na carcaça que fica totalmente... não serve para o consumo. Então, é condenado. E também a gente tem que levar em consideração aí que com infecções geram grandes problemas, maiores problemas. Então, tanto outras bactérias quanto vírus, principalmente, vão acabar lesando aí alguma parte do trato das mucosas, do trato respiratório, enfim. E vai gerar, então, grandes problemas. Principalmente porque a Escherichia coli, ela acaba sendo uma bactéria, de certa forma, oportunista. Então, ela vai acabar pegando o gancho aí de outras infecções e piorar, né? Levar uma piora no quadro dessas aves. Vamos conhecer um pouco da bactéria. Ela é da família Enterobacteri C. E da espécie Escherichia coli. A Escherichia coli é a patogênica para aves, é a que causa doenças. A gente tem as que causam doenças, que são as extintestinais. Porém, a gente tem algumas cepas aí que acabam levando a doenças intestinais. Então, a gente tem as enteropatogênicas, as enterotoxigênicas, as enteroinvasivas, as enterohemorrágicas e as enteroagregativas. Todas essas levam a doenças intestinais. Acabam levando, então, a lesões intestinais. Então, falando da morfologia, ela é um bacilo para quem está no início da faculdade. Vocês pensem num bacilo como se fosse um formato daqueles comprimidinhos de... aqueles benegripos, que são vermelho e amarelo. Então, é mais ou menos naquele formato. Ela é uma grã negativa, não forma esporos. E a maioria é móvel, porque ela possui flagelo. Ela possui vários fatores de virulência. Esses fatores de virulência vão fazer com que ela seja mais pior, digamos assim, para o organismo. E, entre elas, então, a gente tem as adesinas, que vão favorecer, então, a aderência dessas bactérias nas mucosas. As protectinas, que elas fazem a resistência do sistema complemento. Isso faz com que, então, ela se... fuja um pouco do sistema imune do hospedeiro, se esconda. E ela também... Ela tem a sobrevivência no interior de macrófagos. Isso é bem importante para a bactéria, devido ao fato de que ela consegue, então, ficar ali numa célula de defesa, acabar se escondendo um pouco aí do sistema imune do hospedeiro. Isso faz com que ela consiga se disseminar muito mais fácil. E também ela faz produção de caspases. Essas caspases, então, elas são um grupo de proteases que elas vão agir lá nas células. Isso vai levar, então, a apoptose e efeito citotóxico. Citotóxico nada mais é que algo tóxico para as células. Então, ela vai acabar levando à destruição das mesmas. As invasinas, elas são responsáveis por invadir as células. e resistência no interior de biofilmes. Isso leva à resistência. O biofilme nada mais é que uma camada de bactérias ali todas juntas que acabam ficando em alguma superfície. Isso leva, então, à maior resistência das bactérias. E a presença de plasmídio de virulência. O plasmídio é um material genético da bactéria. Então, ela é oxidase negativa, anaeróbica facultativa. Ela tem um bom crescimento entre 18 e 44 graus Celsius e ela frequentemente é produtora de gases. Então, a susceptibilidade em relação aos manejos. O que faz com que a gente tenha fases nos manejos ali que essas bactérias não sejam tão resistentes? Então, a gente pode utilizar alguns ácidos orgânicos na cama como ácido cítrico, tartárico, salicílico. Isso tudo faz com que diminua e reduz a contagem de coliformes na cama do aviário. 8,5% de sal na alimentação previne o crescimento, mas não inativa. E o que é bem importante, os raios ultravioleta eliminam os coliformes. Então, é muito importante aquele manejo ali entre lotes em que a gente deixa o aviário aberto, que a gente faça com que a luz solar entre dentro do aviário e pegue então para conseguir fazer esse manejo para tentar eliminar esses coliformes. Ela sobrevive de 60 graus Celsius por 30 minutos ou de 70 graus Celsius por 2 minutos. Ela é vulnerável ao congelamento e também a pH de 4,5 a 9. Então, ela acaba tendo sendo suscetível a esses fatores. E ela, infelizmente, é resistente a alguns desinfetantes, clorexidina, formaldeído, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, amônia quaternária e também alguns antibióticos como a tetraciclina, sulfa, ampicilina, estreptomicina, que são alguns antibióticos que a gente mais comumente usa na rotina, no dia a dia e elas acabam já sendo resistentes a esses antibióticos. Só para vocês conhecerem elas, a Escherica coli, o formato dela, ela possui, então, alguns antígenos e essa é a estrutura dela. Então, aqui a gente vai ter a cápsula, o LPS, que ele é um antígeno somático, produtor das toxinas, e é muito importante falar dele pelo fato de que ele é um dos que a gente consegue ver lá na identificação, na hora do diagnóstico, a gente consegue reconhecer a bactéria que é patogênica para aves através desse antígeno O. A gente tem também aqui as fínguas e o flagelo. Então, falando um pouco da epidemiologia, ela é uma bactéria cosmopolita, o que significa que a gente vai encontrar ela em praticamente todo lugar do mundo e, como eu falei anteriormente, lá elas fazem parte da microbiota normal do trato intestinal. Isso faz com que ela seja bem comum. E aqui um dado do Dizias of Booker, 10 e 15% dos coliformes intestinais dos frangos pertencem a sorotipos patogênicos. Então, a gente vai ter esse percentual aí de sorotipos patogênicos nos frangos, nos coliformes secais. O que ocorre a transmissão? A transmissão pode ocorrer por duas vias, tanto vertical quanto horizontal. Na via vertical, a gente vai ter a transmissão da bactéria de oviduto, que é, nos mamíferos a gente chama de tuboterina, mas nas aves a gente chama de oviduto. E, quando ocorre a presença de salpingite, que é a inflamação, então, do oviduto. E a gente vai ter, então, essa transmissão e também lá no incubatório através da contaminação da casca, o que é bem importante. E na horizontal, a gente tem diversos fatores aí que vão ajudar na transmissão. Então, cama contaminada com a bactéria, poeira, que é bem importante porque elas acabam aspirando, então, a bactéria, alimento e água contaminada. Quem conhece aviário sabe que hoje é muito utilizado aqueles bebedouros tipo nipple, mas antigamente era muito usado aqueles que são, que a água fica parada. Inclusive, a gente tem o uso dos copinhos embaixo do bebedor, o que predispõe ao acúmulo de água. Então, uma ave vai ali, acaba bebendo, acaba contaminando a água e assim vai transmitindo. E o que é bem importante a gente pensar em roedores, cascudinhos e moscas. Eles também são transmitem a bactéria. E, para quem não conhece o cascudinho, ele é esse insetinho aqui, ele adora uma umidade, então, você vai acabar encontrando ele perto de parede, vai acabar encontrando ele perto dos pratos, perto embaixo da água, pelo fato de que ele gosta realmente de umidade. E ele é uma praga que a gente tem que tentar eliminar ao máximo que a gente conseguir porque não só da Escherichia coli, mas de outras, de diversas doenças, eles acabam sendo vetores. Os hospedeiros, então, todas as aves são suscetíveis à colibacilose e a doença clínica, ela é mais relatada, então, em frangos, perus e patos. E, como eu disse, ela é considerada a doença bacteriana mais comum em frangos e perus. Todas as idades são suscetíveis, porém, a doença mais grave a gente vai ver em aves jovens e em embriões. Nas reprodutoras, a gente vai ter, é uma causa comum de mortalidade, devido a salpingite, peritonite e septicemia. A gente tem um período de incubação de 5 a 7 dias, então, é relativamente rápido e a gente tem algumas linhagens que já são selecionadas para o maior crescimento, crescimento rápido, que elas possuem menor resistência, então, a colibacilose. E várias outras diferentes linhagens e frangos e perus acabam tendo uma variação aí contra a resistência da colibacilose, podendo ser mais ou menos resistente. Então, falando um pouco dos fatores predisponentes. A gente tem fator predisponente infeccioso e não infeccioso. Os fatores infecciosos, a gente vai ver, então, quando a gente tem alguma alguma lesão na pele, por exemplo, ou esses agentes, eles vão infectar as mucosas, a barreira da pele, como eu disse ali, vai estar comprometido, eles vão acabar adentrando. Então, de repente, a gente vai ter uma infecção por algum, vou citar aqui, pelo vírus da bronquite infecciosa, e ela vai lá, e a escarica coli vai lá e acaba sendo, acaba terminando de lesionar aquela mucosa e levando à infecção, auxiliando, né. E também a gente tem os agentes intestinais, que daí também podem afetar a mucosa intestinais, que são os virais, bacterianos, parasitários, micotoxinas, e muito importante é a imunossupressão. A gente sabe que um animal que está imunossuprimido é muito suscetível a vários tipos de doença, então a gente tem que cuidar com o status imune do nosso plantel. É muito importante. E os não infecciosos, como eu tinha citado ali na transmissão anteriormente, frio, calor excessivo, excesso de amônia, amônia no aviário é extremamente perigosa pelo fato de que ela alesa o trato respiratório superior desses animais, não só o trato respiratório, mas aqui principalmente o trato respiratório, então é muito importante fazer esse manejo de eliminação ou de ventilação no aviário para eliminar a amônia. Desinfecção deficiente, então também é importante fazer aquele vazio sanitário no aviário e também deficiências nutricionais, umidade da cama, como eu disse ali para vocês, quem adora umidade da cama, é o cascudinho, então ele é um dos principais vetores, então é muito importante a gente manter a cama seca e ventilação deficiente também, que vai gerar esse excesso de amônia e outros gases que são prejudiciais aos animais. Então agora a gente vai falar como que acontece, como que a bactéria entra e o que ela faz no organismo da ave. Então primeiramente a gente tem que lembrar que a gente vai ter aquela lesão ou de repente algum outro agente infeccioso ali que está auxiliando na lesão da mucosa. Então a bactéria entrou ali e ela vai colonizar essa mucosa ou a pele lesada. A partir daí a gente vai ter a adesão opa a adesão das células das bactérias às células dos pedeiros através das adesinas. Posteriormente elas vão fazer a entrada na célula a partir do uso do flagelo. Dentro da célula ela vai começar a produção de endotoxinas que levam a uma resposta inflamatória bem tensa. A partir daí o que a gente vai ter? Se a gente tem uma resposta inflamatória as células de defesa consequentemente vão estar tentando atuar para eliminar. A gente vai ter uma fagocitose então e só que a gente tem que lembrar que ela acaba sobrevivendo dentro dos macrófagos. Então isso vai piorar aí o quadro do animal não vai conseguir dar conta da infecção e vai acabar levando então a uma endotoxemia ou seja a gente vai ter aí a liberação de toxinas na corrente sanguínea. A partir disso tanto pelo fato da liberação ali da bactéria mesmo enquanto de toda a parte imune do animal que vai estar liberando diversos tipos de substâncias para que tente diminuir essa infecção. então é tanto ajuda ali da bactéria e do corpo tentando eliminar a bactéria. Então são duas situações aí que vão levar à piora do quadro. Isso vai fazer com que aumente a permeabilidade muscular porque ele vai estar tentando chamar mais células e isso vai fazer com que saia líquido e proteínas para os tecidos. Então vai ocorrer uma deficiência na osmolaridade e isso vai fazer com que ocorra a casificação dos exudatos. A gente tem que lembrar que nas aves elas possuem os heterófilos. Os heterófilos são a primeira linha de defesa para infecções e a gente vai ter eles são parecidos com os neutrófilos e só que eles têm algumas substâncias que fazem a casificação do exudato. então aquele pus que a gente conhece nos mamíferos eles vão ser um pouco modificados. Então dizem que o patologista gosta muito de comparar com comida então vocês pensem naqueles queijos que são furadinhos ou enfim alguma coisa desse sentido depois vocês vão ver algumas fotos mas é mais ou menos por aí e a partir disso a gente vai ter um animal já que vai estar bem debilitado e com a colisepticemia vai levar você vai acabar morrendo. Quando que essa entrada ocorre pelo trato respiratório a esquiricacole ela vai aderir então as células ciliadas da traqueia e também ali do trato respiratório superior vai ocorrer a multiplicação e vai para a corrente sanguínea. a partir daí ela vai atingir alguns locais como coração fígado membrana dos sacos aéreos e pulmões então a gente vai ver que esses órgãos são bem acometidos vocês vão ver que é uma lesão bem interessante a partir daí a gente vai ter a colisepticemia e ela vai acabar de repente chegando até o sistema nervoso e reprodutor. Então vamos para os sinais clínicos o que a gente vê numa ave que está sendo acometida pela colibacilose a gente vai ver fezes verdes com branco devido à presença do urato e é uma ave que vai estar bem anoréxica desidratada devido ao fato de que ela já vai ter reduzido o consumo de água e de ração aí e ela vai também ter ser indicada por uma pele escura e seca esses animais eles tendem a ficar perto de algum alguma fonte de aquecimento ou perto do fornalho embaixo de campânula começo e fim do aviário perto de comedor porque elas sentem frio e o frio acaba sendo um sinal de febre então essas aves aglomeram elas ficam juntas para conseguir se aquecer então isso a gente consegue observar também na clínica essas aves vão estar com uma letargia severa então elas vão estar com os olhos fechados cabeça e asas caídas e elas são facilmente apanhadas no lote então vocês sabem que pegar uma galinha é difícil mas essas aves são facilmente apanhadas então a gente vai lá e acaba pegando elas com facilidade e os pintos então a gente vai ver a presença de um falite e a dificuldade de locomoção tanto pelo fato ali do abdômen estendido e pelo que ele está passando também está falando de morbidade e mortalidade isso é muito variável porque depende do status imune do animal depende da cepa do tipo de lesão que a escherica coli está causando então são todos fatores que vão depender para ter uma maior mortalidade e morbidade a mortalidade acaba sendo maior durante o dia onde é observado surto alguns surtos mais severos e a mortalidade acaba não sendo um sinal clínico específico mas é importante a gente prestar atenção porque quando ocorre algum surto no plantel a mortalidade é bem expressiva então é bom ficar atento com isso também e uma coisa que me chamou atenção enquanto eu estava lendo o desíases é que lá ele falava que era provável que se não todos a maioria dos plantéis teriam aves que morreriam ou ficariam com algum grau de morbidade ou tivessem condenação pela escherica coli isso me chamou atenção pelo fato de que eu conversando com o meu pai a gente em diversas conversas e ele tem o costume de fazer a necrópsia dos animais meu pai é produtor de frango de corte e ele me fala um dia ele me falou assim porque sempre tem um ou dois que a gente vê essa lesão às vezes ele tirava a foto me mandava e realmente então a gente acaba vendo isso na prática mesmo que sempre vai ter um ou dois animais que vão estar acometidos que a gente vai abrir que a gente vai ver as lesões que vocês vão ver mais pra frente então é bem interessante essa relação então aqui vocês conseguem observar uma ave bem letárdica com as penas bem arrepiadas servem os olhos fechados ela é uma ave já bem magra então já é todo um quadro bem complicado agora a gente agora a gente vai para a parte legal que são as lesões essa tabela é do disease of poultry e lá ele classifica a a patologia da esquirica coli em localizada lesões localizadas e infecções sistêmicas então a gente vai ver que dependendo do local a gente consegue dividir e são vários tipos de lesões a gente vai começar com as localizadas a localizada a gente vai ter eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês de algumas e mostrar fotos também então a gente vai ter alfalite inflamação do saco da gema a gema não absorvida celulite síndrome da cabeça inchada a doença diarreica vaginite mortalidade que causa mortalidade em perus salpingite peritonite que vai da queda da postura e epididimite e orquite então a alfalite a alfalite ela acaba sendo então a inflamação ali do cordão umbilical digamos assim e ela pode ser transmitida tanto verticalmente quanto horizontalmente então o que acontece a principal forma sem dúvida é quando a casca do ovo lá no incubatório ela acaba sendo contaminada por um manejo sanitário inadequado então a gente essa é uma das principais fontes de infecção e aqui um dado bem legal também do disease é que 0,5 e 6% dos ovos de galinhas saudáveis contém esquerica coli então é um percentual bem interessante que mostra que até em galinhas saudáveis a gente vai ter esquerica coli então o animal vai se apresentar com o abdômen distendido o saco da gema vai estar aumentado e perêmico com os vasos proeminentes a gema ela pode estar bem de amarelo esverdeado ela pode ser aquosa viscosa e com um odor bem desagradável então isso é bem característico porque normalmente quando a gente abre uma ave e ela está com a gema que não foi absorvida e o animal está com onfalite é como se fosse um cheiro de ovo podre é um odor bem ruimzinho e é bem característico então aí a gema acaba não sendo absorvida e a gente vai ter um pico de mortalidade nos dois primeiros dias então a gente vai observar vários animais mortos no pinteiro nos primeiros dias nos primeiros dias de vida e os que não morrem acabam se tornando refugos mais pra frente o refugio é um animal que não se desenvolve um animal que digamos fica pra trás não acompanha o lote e a gente acaba aqui perdendo com esse animal também então aqui vocês conseguem ver o saco da gema bem estendido e com esses vasos prominentes aqui bem congestos aqui a gente vai ter a presença ali então a gente vai ter essa parte aqui bem bem demaciada bem aumentada e também bem inflamada com um aspecto hiperêmico avermelhado aqui a gente consegue ver também nesse nesse embriãozinho como o umbigo ali não não se desenvolveu direito acabou ficando inflamado devido ao fato da presença da bactéria essas fotos são minhas essa foto é minha e aqui a gente consegue ver um animal de uns 20 dias mais ou menos e a gente consegue observar aqui a gema essa gema já deveria ter sido grande parte dela absorvida lá nos primeiros dias de vida então isso acaba sendo um indício aí de infecção então a celulite a celulite elas são lesões que são provocadas ali por arranhões e que vai levar a inflamação das células da pele isso é muito importante devido ao fato de que com os arranhões a bactéria ela vai ter o animal vai ter contato com a escherichacole do ambiente então vocês pensem lá um aviário com vários vários animais e isso faz com que eles acabem então ficando no lugar onde eles defecam então acabam tendo contato com a bactéria o que é importante também é que algumas linhagens tem falha no empenamento alguns animais tem falha no empenamento predispõe esses arranhões esses arranhões vão levar a formação de cáseos vocês vão ver mais pra frente como que como esses cáseos ficam no subcutâneo e o que é bem importante é a condenação da carcaça no Brasil em 2011 as perdas por lesões de celulite foram de 0,14% a 1,4% chegando a 18 mil toneladas de carne que foram condenadas isso em 2011 tenho certeza que esse número está muito mais alto atualmente mas isso é só condenação por celulite então é muita coisa é muita carne que está sendo jogada fora digamos assim condenada aqui a gente vai começar a ver as lesões então são o caso esse material mais amarelado aqui no subcutâneo aqui vocês conseguem ver então esses arranhões esses arranhões acontecem porque algumas aves têm um temperamento não muito calmo e elas acabam quem já levou arranhão de alguma ave sabe o quanto é dolorido e o quanto às vezes pode ser fundo então é bem importante esse tipo de lesão aqui a gente já consegue ver um tecido bem cruzado bem com esse aspecto de ter o caso ali já e contaminado aqui mais lesões de arranhões vocês que o animal vai deitar na cama e óbvio que ele vai ter o contato com as fezes ali e vai acabar se contaminando aqui tem algumas fotos da prof. Fran aqui e aqui vocês conseguem ver nitidamente essa presença de cárcio aqui que é aquele material amarelado que parece um pedaço de queijo pelo menos eu acho que parece tido subcutâneo aqui uma celulite novamente esse caso pode ser bem exuberante ou não depende de como é que está a inflamação ali de como é que está a infecção aqui a gente tem a síndrome da cabeça inchada eu vou tentar dar uma apurada porque senão eu vou ficar falando muito e tem bastante coisa pra gente ver a síndrome da cabeça inchada ela é uma lesão que vai afetar algumas partes da cabeça e o que vai acontecer a gente vai ter essas lesões vai acumular acidato inflamatório em resposta à bactéria então o trato respiratório superior ali vai ser lesado também juntamente dependendo do que está acontecendo a porta de entrada é a conjuntiva as membranas da mucosa seios da face ou cavidade nasal e vai ocorrer então uma inflamação fibrina heterofírica com presença de granulomas conjuntivite traquí a gente consegue ver essa síndrome da cabeça inchada com a conjuntivite e a celulite aqui a gente consegue observar no tecido subestrânio da cabeça aqui essa uma grande quantidade de deposição de fibrina aqui a doença diarreica então como eu falei lá na frente algumas cepas acabam predispondo à infecção intestinal a cepa intramorrádica e intropatogênica elas causam aderência à bactéria superfície da mucosa intestinal então vocês vão ver duas fotos de micro que as bactérias estão bem aderidas e a entorotoxigênica ela promove acúmulo de líquido no interior das aulas intestinais então levando aí a diarreia animais ficam extremamente desidratados o intestino é pálido e apresentam distensão com o fluido que a gente pode observar depois na abertura do intestino um exudato mucoso o seco acaba sendo mais afetado e ele acaba sendo apresentando-se distendido e com o oxidato marrom e com presença de gás aqui na micro vocês conseguem observar aqui nas micro velocidades a presença dessas bactérias aderidas aqui agora a gente consegue ver bem certo esses bacilos aqui aderidos nas micro velocidades talpingite então é um processo inflamatório do oviduto ela vai levar queda de produção de ovos e mortalidade esporádica pode ser agudo pode ser crônico e a infecção ela pode acender da cloaca ou também pode ser da infecção do saco aéreo abdominal que vai ter um contato ali o saco aéreo já vai ter sido vai estar infectado e vai acabar fazendo com que ocorra a infecção para o oviduto também pode levar a peritonite se a gema for para a cavidade celomática e também a contaminação do contudo do ovo pode ocorrer antes da formação da casca então antes do que vai levar a mortalidade embrionária aqui a gente observa o oviduto bem estendido inflamado com os vasos bem estendidos caracterizando a salpengite aqui a gente consegue observar então esses casos aqui no interior do oviduto que é bem característico a gente consegue ver bem essa lesão no lúmen do oviduto agora para as lesões sistêmicas as lesões sistêmicas elas podem ocorrer devido a septicemia aguda lembrando que quanto mais patogênica a cepa for mais rápido a ave vai morrer então quanto menos menos patogênica a cepa for mais tempo a ave vai permanecer doente digamos assim então a gente vai ter uma septicemia aguda que vai levar a policeruzite e posteriormente a gente vai ter então essas lesões granulomatosas aqui já falando da bursa de Fabrícios ela normalmente nesses casos ela se encontra atrofiada inflamada mas a gente não pode levar isso interpretando como se a ave já tivesse uma doença imunossupressora prévia no coração a gente vai ver pericardite fibrina terofílica acida de caseosa e o pericardio ele vai se tornar opaco que a gente lembra lá o pericardio ele é bem lúcido bem transparente ele vai se tornar idematoso e com os vasos proeminentes isso pode levar a aderência então quando a gente vai abrir o coração a gente nem consegue separar dependendo do quadro a gente nem consegue separar o saco pericárdico do coração em si a gente também pode ter fibrose hepática e existem diversas formas clínicas da colisertidemia isso vai variar como a bactéria invade o organismo a gente vai ter de origem respiratória que é mais comum em frangos e perus deixa eu dar uma cuidada na hora eu acho que eu vou passar um pouco vai ter o espessamento do saco aéreo com o acúmulo do cásio na superfície a gente vai ter pneumonia que é mais comum nos perus e a gente vai ter a extensão da lesão no saco aéreo abdominal que pode levar em sapendite nas aves jovens então a gente também pode ver a cita devido a lesão pulmonar a origem entérica que é mais comum nos perus e a gente vai ter a bactéria indo para circulação através dos danos da mucosa intestinal pode como eu falei ter outro agente concomitante para auxiliar o fígado vai estar congesto e esverdeado o baço vai estar congesto e aumentado e os músculos vão estar congestos e após alguns dias a gente vai ter lesões semelhantes a de origem respiratória a gente tem também a hemorrágica neonatal a hemorrágica ocorre em perus e vai ocorrer distúrbios generalizados circulatórios então a gente vai ter sangue nas superfícies serosas edema hemorragia pulmonar necrose do fígado e do baço e na neonatal a gente vai ter os pintos afetados entre 24 e 48 horas após a eclosão e a gente vai ter uma mortalidade que permanece entre duas a três semanas chegando até 10 a 20% a gente vai ter então congestão dos pulmões das membranas serosas e dematosas esplenomegalia que é o aumento do baço o proventrículo e os pulmões vão apresentar uma cor escura a septicemia das poedeiras vai ser vão ocorrer surtos no início de postura e vai ter a morte súbita ou seja sem sinais clínicos a gente vai ter também policerosite peripatite pericardite peritonite e pode ter a gema livre na cavidade ou furite e salpingite são menos frequentes nesses casos a septicemia dos patos ela acaba levando um oxidato granular variando decaseoso que pode que causa pericardite peripatite aerossacolite e o fígado vai estar aumentado escuro e corado com vida então ele vai estar um pouquinho verde vai estar verde ou o fígado vai estar verde o baço vai estar aumentado e escuro e isso leva também pode levar a manejo inadequada da água e da lagoa onde os animais acabam permanecendo a partir da coliceptissemia ocorrem algumas sequelas que a gente tem aqui a meningite e a meningocifalite a panofitalmite osteoartrite e sinovite o complexo de osteomorite dos perus que são lesões nos ossos e articulações e o fígado esverdeado essas duas lesões podem estar associadas ou não e os coligranulomas múltiplos que ocorrem em perus galinhas e codornos ela vai afetar o fígado seco ou do odeno e o mesentério e ela é pouco comum porém quando ela ocorre a mortalidade do plantel pode chegar a 75% então agora aqui a gente vai começar a ver algumas fotos aqui vocês conseguem observar a panosterosita aqui no coração o saco pericárdico bem opaco e com a presença desse subato a gente vai ver uma prepatite aqui e a gente se vocês podem olhar bem aqui o saco aéreo mais opaco também aqui a gente tem a peoropneumonia aqui é o pulmão esse mais vermelho esse pulmão tá bem congesto o pulmão normal de uma ave ele é mais rosinha então aqui vocês conseguem observar esse exubato esse cásio aqui pode ser osite também a gente vai ter pericardite então esse material granular aqui também o fígado pra quem não conhece a anatomia muito bem a anatomia da ave ela é um pouco diferente a gente vai ter o fígado isso aqui não é o pulmão isso aqui é o fígado então a gente vai ter aqui hepatite e pericardite aqui novamente consegue observar bem essa peripatite e aqui a gente quase nem consegue observar já tá tudo aderido não tem mais uma separação essas fotos são minhas essas fotos são do mesmo lote e em tempos diferentes então aqui foi se eu não me engano foi no terceiro dia de vida a gente consegue observar essa pericardite e aqui um animal então aqui com pericardite e peripatite esse material aqui mais branco acento a presença de fibrina aqui ao redor desses órgãos essas daqui são as fotos da primeira imagem do coração então aqui fechado e aqui aberto então vocês podem ver a extensão dessa pericardite a gente tem aderência completa do saco pericardite qual o coração a gente não consegue separar e aqui da segunda foto então essa é a deposição de fibrina e no coração também a peripatite e a pericardite aqui também novamente a peripatite vai se estendendo até nos outros órgãos aqui e no coração aqui como eu disse para vocês os vasos do coração podem estar bem congestos então a gente tem demonstrado nessa foto aqui a condição dos vasos do coração aqui a gente vai ter casos entre o músculo e o braço potencial profundo então isso daqui são os casos aqui é no peru aquele fígado esverdeado que eu falei para vocês então ele acaba ficando manchado de verde e aqui a pericardite aqui vai ter uma gança e ela vai estar com peritonite e com presença de gema na cavidade então isso daqui é todo esse material mais amarelo mais bem acento que é a presença de gema que consequentemente levou a peritonite aqui a gente vai ter uma hipatomegalia então o fígado está bem aumentado bem congesto bem escuro e aqui a gente consegue observar então essas lesões são a necrose são lesões é uma hipatite e uma hematose então a necrose de alguns pontos do fígado devido à translocação da bactéria para o fígado e também ocorre tenocinovite e artrite no jarrete que a gente vai passar mais rápido porque não vai dar tempo de falar praticamente mais nada então aqui a gente tem a panifitalmite a inflamação dessa região do olho aqui a espondilite que é uma translocação da bactéria para perto ali da coluna da medula e aqui vocês conseguem observar as várias lesões granulomatosas tanto em fígado e aqui a gente vai ter no intestino também já faço da prof. Fran também a gente vai observar esses múltiplos granulomas aqui é num peru esses mais brancacentos aqui são toda a translocação de bactéria para esses locais é o pulmão então vocês observam bem esses granulomas esses coligranulomas então se a gente fazer um corte a gente vai encontrar bactéria aí aqui a gente vai ter uma peripatite e acite e aqui os sacos aéreos que eles deveriam estar bem translúcidos já estão bem opacos até com presença de de caso de fibrilha então vamos para a lesão microscópica o infiltrado ele vai ser heterofílico como eu disse lá na frente e multifocal difuso a gente tem a presença de colônias bacterianas exudato caseoso edema necrose e os granulomas então aqui no pulmão a gente vai observar no lúmen dos parabroncos então a gente vai observar esse exudato aqui a gente vai observar um coligranuloma no intestino então como eu disse para vocês a gente vai ver uma junção de bactérias de bris celulares e enfim outros tipos de células inflamatórias também então é um amontoado isso daqui a gente viu lá na macro que são aqueles pontos brancos então aqui na micro a gente vê desse formato novamente aqui então isso daqui é um amontoado de bactérias células inflamatórias de bris celular e o corpo aqui tentando fechar isso para que não se espasse aqui no pulmão a gente vai ter uma embolia bacteriana então a gente vai ter obstruindo os vasos essas bactérias e a gente vai ter as colônias bacterianas aí também e conforme vai aumentando vai fazendo a ruptura dos vasos e extravasamento de fibrina para o interstício o que a gente faz a gente ver aquele exudato lá no pulmão novamente aqui então a gente já vê essas colônias bacterianas dentro dos vasos e na região dos parabrões mas aqui a gente consegue ver bastante célula inflamatória também aqui no fígado a gente consegue observar então especialmente da cápsula de glissom e a gente vai também observar a deposição de fibrina como a gente viu na macro aproximando vocês conseguem observar que além da fibrina a gente vai ter células presas a esse material essa malha de fibrina o fígado a gente consegue ver um enfilçado eterofílico bem acentuado e aqui a degeneração então dessas células a gente não consegue quase mais fazer a extinção dos cordões dos hepatócios células degeneradas então falando um pouco do diagnóstico a gente vai ter então primeiramente a suspeita clínica por todas as lesões macro e a clínica em si e pela necrópsia então aquele material caseoso na cavidade abdominal pericardite peripatite fibrinosa aerossaculite salpingite peritonite ovulação e ovulação ectópica também pode ocorrer são sugestivos da infecção pela escherica coli patogênica sugestivos isso não confirma nada porque existem várias outras doenças que podem ter esses sinais também o que a gente faz para ter a certeza então a gente tem que fazer o isolamento e a identificação da gente então após a identificação bioquímica a gente pode estabelecer os soro grupos com os antissoros específicos então agora a gente pode pegar a bactéria e pesquisar se ela tem aquele gene aquele soro grupo se ela pertence àquele soro grupo patogênico como eu falei para vocês lá um que é observado é o antígeno O então a gente vai ver se ele pertence ou não às patogênicas e o PCR que é o nosso teste que a gente tem que fazer que destina então as cepas patogênicas das comensais a intervenção ela vai se basear em manejo de higiene e biossegurança então reduzir os níveis de amônia e poeira nos galpões uso de bubedouro tipo nipple para não acumular água fazer uma higienização no intervalo entre lotes adequada uso de sistemas de filtração de ar para não acumular amônia e fazer limpeza dos equipamentos e tudo isso vai fazer com que a desinfecção dos equipamentos tanto no aviário tanto lá no incubatório como eu falei para vocês lá no incubatório acaba sendo uma das principais causas a contaminação do ovo com o manejo sanitário inadequado então é bem importante fazer isso patriceiros a gente tem que intensificar o número de coletas de ovos para não deixar esses ovos muito tempo na cama e esses ovos postos em cama a gente não leva para a incubação porque provavelmente vai estar contaminado a gente tem que fazer a desinfecção dos ovos destinados à reprodução e também fazer a nutrição adequada e a utilização de ração peletizada pelo fato de que ela acaba produzindo menos poeira a água deve ser clorada sempre é muito importante fazer a cloração da água e também é importante a qualidade da ração a gente tem que fazer o controle da temperatura e umidade controle de insetos e roedores como eu disse lá na frente e exclusão a gente pode usar o bacilo subtilis como uma exclusão competitiva sendo um uso de probiótico então ele vai auxiliar nisso também e obrigado terminei um pouco antes do horário acho que é isso pessoal não sei se vocês têm alguma pergunta desculpa pela corrida eu tenho muita muita coisa para falar eu não falei de várias várias coisas que a gente tinha que ter falado mas enfim eu quis focar mais na parte da necrópsia enfim das lesões macro corri um pouco nas lesões micro mas é mais ou menos isso muito obrigada Maria foi muito boa essa palestra muito rica em detalhes se alguém tiver alguma pergunta pode mandar no chat ou abrir o microfone o que for melhor que aí a Maria responde lembrando que o link de presença já está no chat aí não esqueçam de assinar por enquanto estão só elogiando foi muito boa mesmo essa apresentação superou as expectativas esse era o medo a gente fala de algo que a gente gosta é fácil então é bem é bem importante a gente tentar sempre procurar a área que a gente mais gosta para a gente acaba falando com mais facilidade mas então se não tem nenhuma pergunta nenhuma alguma adenda aí não sei se a prof. Fran está na sala se ela quer falar alguma coisa a mais acho que não isso então é gente então acho que é isso vamos ficando por aqui com o encontro não esqueça mais uma vez de assinar o link a lista de presença e até o próximo encontro gente muito obrigado pela presença de todos obrigada tchau bom fim de semana até mais tchau 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 tchau